Fala pessoal, Pipitois na área e no review de hoje nós vamos ver todos os detalhes dessa figura do Beathead da linha G.I.G.O. Classified Series. Fica ligado aí e bora pro vídeo. É galera, aí tá a embalagem do famoso Wayne Beathead Sneedden. A gente tem ali uma embalagem padrão dessa linha G.I.G.O. Classified Series. A gente vê as figuras e acessórios ali dentro, aqui uma ilustração bem bacana. E o selo dessa maldita Operação Cobra Island, que é uma operação especial exclusiva das lojas Target lá nos Estados Unidos. E por conta disso tem tido muito problema pro pessoal conseguir as figuras dessa Operação Cobra Island. Tal como a Baronesa, o próprio Beathead, o Cobra Trooper e os recém-lançados Firefly e Cobra Viper. Tá sendo muito difícil, a Target não tá dando conta. Tá tendo uma reclamação, uma insatisfação muito grande com essa coleção por conta dessa dificuldade de conseguir as figuras. Enfim, aqui na parte de cima a gente tem ali o número da figura, que é o número 10, né? Azul e com essa estrela dos Joes, porque ele é um Joe. Na lateral de cá a gente tem uma outra ilustração, show de bola ali também do personagem. E aqui nessa lateral a gente tem esses ícones que significam as habilidades do personagem. A gente entra aqui no site do G.I.G.O. Hasbro.com e a gente seleciona o personagem e a gente vai ver não só as habilidades como uma pequena biografia também. Só que por algum motivo que eu não sei dizer, o Beathead não tá aqui no site oficial da Hasbro ainda, da coleção. Vários outros personagens que nem foram lançados estão aqui e o Beathead não tá, a gente não consegue ver. Mas enfim, ele tem essas habilidades aqui. E aqui na parte de trás a gente tem a imagem padrão para todas as figuras dessa Operação Cobra Island, que é a imagem da Ilha Cobra. A gente tem aqui algumas partes da ilha em zoom. Uma imagem bem bacana também e é isso. Vamos agora aqui abrir e ver o que essa figura traz pra gente. A gente tem aqui. É galera, aqui tá o Beathead fora da embalagem. Essa aqui é uma figura inspirada, como toda coleção do G.I.G.O. Classified Series, na verdade, nas figuras da década de 80, início dos anos 90, que eram os famosos aqui no Brasil comandos em ação. Então até vou botar uma imagem aqui na lateral da figura original pra vocês verem como que é uma inspiração, uma atualização daquela figura. A gente tem a inspiração da cor, do verde, do colete, da posição da faca assim embaixo. Enfim, um trabalho incrível de atualização, pegando e modernizando o visual desses personagens tão clássicos. Vamos dar uma olhada agora mais de perto nos detalhes. Dando uma olhada mais de perto aqui então no Beathead, começando pela cabeça. Esse personagem é conhecido por ter essa roupa verde e essa máscara, tipo, toca ninja, né? Ficou bem feita aqui. A gente vê ali dentro a sobrancelha alourada. Os olhos dele são azuis. Ele parece numa expressão bem séria, né? A máscara ficou muito bem feita. Essa parte da frente é lisa. A gente vê meio que, tipo, a boca e a sombra da boca e do nariz ali dentro. E toda essa parte lateral aqui de cima, o que vai também descendo pro pescoço e pra camisa, tem essa textura dessas listrazinhas. Isso é esculpido na figura. A gente passa o dedo assim e a gente sente. Dando uma olhada aqui na parte de cima. E esse personagem, ele se caracteriza também por ter esse colete. Sentado aqui de marrom e preto, né? Que é o restante das cores que tem aqui nessa figura. Ele tem um visual mais sóbrio. Ele não é tão chamativo quanto as primeiras figuras lançadas da Scarlett, do Duke, do Roadblock, que tinha muito dourado, vermelho, amarelo, que o pessoal reclamou. Esse aqui veio com uma tonalidade bem mais sóbria. Tem aqui o comunicador no ombro, né? Vermelho com azul ali. Que vem em todos os Joes, esse comunicadorzinho aqui. O braço muito bem feito. A gente tem a camisa com essa textura de listrinha. Um bolsinho de cada lado aqui do braço. E essa textura diferente aqui na parte do ombro e do antebraço. Um verde também mais claro, mais fosco. A luva tem também um detalhe em verde. Ele vem com as mãos assim em posição de dedo de gatilho, né? Que é pra segurar as armas. A calça aqui nesse marrom escuro. Tem uma textura na calça também. Muito bem feita. Ele vai ter o coldre do lado de cá. Detalhezinho vermelho aqui também pra dar uma quebrada. Um outro bolsinho do lado de cá. Não sei exatamente o que guarda aqui. Se munição ou algum outro tipo de equipamento. Mostrando aqui também que eu não mostrei a parte de trás do colete. Olha como é que ficou bem feita. Tem essas marcas, esses riscos aqui de tipo dano. Parte de trás da calça. Ela é bem amarrotada, né? Tem aqui a joelheira. A joelheira tá nesse plástico preto mais brilhante que o resto do corpo. E aqui a parte de baixo. Vê a caneleira também com uma proteção muito bacana. Com tipo um verde escuro. Do lado de cá tem o porta-faca. A bota também esculpida, né? Bem bota militar mesmo. Ali os cadarços. E aqui a simulação da sola. Tem dois furinhos na parte de baixo. Tem um ponto aqui que eu não curti muito. Que eu não sei se é um problema da minha figura. É que as pernas aqui. As articulações onde junta com a cintura. Estão meio moles, tá vendo? Então se eu sacudo aqui. Elas balançam pra um lado, pro outro. Pra frente, pra trás. Eu achei isso ruim. Mas pode ser um problema aqui do meu exemplar. E não necessariamente de todas as figuras do Beachhead. Então a parte de escultura eu achei muito boa. A figura tá muito bem feita. Realmente lembra demais aí o personagem. A Hasbro mandou muito bem nessa figura do Beachhead. Vamos dar uma olhada aqui na parte de articulação. Essa figura tem o padrão de articulação da linha. Dos Classified Series. Só que por conta desse colete. A gente tem uma limitação muito grande na parte do peitoral. A cabeça são dois pontos de articulação. Um na parte de baixo do pescoço e um na parte de cima. A gente consegue botar ele pra olhar isso aqui pra cima. Dá bastante pra cima, né? Pra baixo. Olha lá. Você vê que o pescoço mexe de forma independente. Pra baixo. Olha bem também. Tem como a gente inclinar de leve aqui, ó. Pra um lado e pro outro. E tem como rotacionar. Pra um lado e pro outro a cabeça também. Aqui nos braços a gente vai ter uma articulação borboleta, né? Butterfly Joint. Que auxilia o movimento pra frente e pra trás. A minha tá bem travada. Mas a ideia disso aqui é jogar um pouco o ombro pra frente e pra trás. Falar em ombro a gente consegue subir mais ou menos aqui 90 graus. Tem como rotacionar completamente o braço. Vai ter uma rotação na altura do bíceps. Uma articulação dupla no cotovelo aqui, ó. Que dobra bem. Vai ter aqui no caso da mão direita. Rotação com inclinação horizontal, ó. Dessa forma aqui. E na mão esquerda vai ter rotação com inclinação vertical. Que a mão inclina lateralmente. Provavelmente então o beat head é canhoto. Porque isso aqui é usado pra segurar a arma de fogo. De uma forma mais natural. Enfim, no peitoral a gente tem como rotacionar. Pra um lado e pro outro. Tem uma inclinação aqui, ó. De leve pra um lado e pro outro. Agora a parte de articulação pra frente e pra trás. É muito travada, ó. Vai isso aqui pra frente. O colete atrapalha muito. Pra trás praticamente nada. Eu já vi gente que tirou esse colete. Ficou até interessante o visual. E você consegue explorar melhor a articulação. Já a parte aqui das pernas. Tem aquela tecnologia drop-down, né. Que é característica dessa linha dos G.I. Joe. A gente puxa a perna um pouco pra baixo. E com isso a gente consegue ampliar o movimento. Dessa forma. Ele tem uma abertura muito boa de perna. Tem como a gente botar ele pra chutar. Mais ou menos isso aqui pra frente. Ó. Não vai tanto assim. Pra trás. Vai pouco também. Vai alguma coisa só. Vai ter rotação na altura da coxa. Uma articulação dupla aqui no joelho. Dobra isso. Vai ter aqui também rotação na altura da bota. E a articulação do pé. Que a gente consegue inclinar pra baixo. Pra cima vai alguma coisa também. E a gente tem como inclinar o tornozeiro lateralmente. Bom. Primeiro eu vou mostrar aqui pra vocês a boina que vem. Tem uma escultura bem bacana, né. Tem um símbolo ali. Na boina pintada de azul. Ela é desse vermelho fosco. A gente encaixa aqui. E fica, ó. Perfeitamente aqui na cabeça da figura. Fica inclusive com um visual muito legal. Porque dá uma quebrada no verde e marrom, né. Mesmo além disso ele vem com a mochila, né. A Raibu tem mantido essa tradição da mochila. A escultura da mochila é muito boa. A gente vê uns detalhes aqui, ó. Mas tipo umas flechas. Essa parte aqui pro alto. Que lembra a mochila da figura antiga. Tem algumas coisas aqui acopladas. Só que não tem nada pintado. É simplesmente nesse plástico preto. E eu acho que eles poderiam, de repente, trazer aqui. Uma pintura diferenciada pra realçar, né. A gente encaixa aqui nesse furinho das costas. Dessa forma aqui, ó. Fica encaixado sem o menor tipo de problema. Não fica frouxo nem nada. O outro acessório que vem é a pistola. E na verdade, os últimos quatro acessórios. Todos eles são pintados desse verde. Que é o mesmo tom de verde da camisa da figura. E também muita gente reclamou. Que não faz muito sentido a arma ser verde, né. Tira um pouco do realismo da arma. Mas se você souber customizar, pintar de preto. Prata, marrom, enfim. Se souber pintar isso aqui, vai ficar incrível. Porque a escultura é muito boa. Olha essa arma aqui. É tipo um rifle. Tem um escopo aqui na parte de cima. Um rifle modernizado. Como são as armas aí dos Classified Series. Mas muito bem feita a escultura desse rifle. Além disso, ele tem aqui esse tipo crossbow em miniatura. Tem uma pegada de pistola. Mas solta flecha aqui. Não é à toa que ele tem flechas ali na mochila. Bem feito também. Esse mini crossbow. E aí ele vai ter uma pistola. Uma pistola bem pequena. Que encaixa perfeitamente na mão dele. Ou aqui nesse coldre lateral. É bem bacana isso. A gente poder aguardar as armas. Na maioria dos Classified Series a gente consegue. E tem também aqui essa faquinha. A escultura da faca também. Aqui do cabo é bem bacana. A lâmina também. Só que pintada de verde perde um pouco o sentido. A gente consegue encaixar no porta-faca. Que fica aqui na bota. Um detalhe legal sobre essa mochila. Que na verdade é uma característica dessa linha. Quase passou desapercebida. Mas a gente consegue guardar esse mini crossbow dele aqui na mochila. Ou você espeta o cabo dele aqui diretamente. Ficaria guardado dessa forma. Mas eu acho que o certo é espetar a parte de cima. Olha. Aí ele fica aqui bem no meio da mochila. Você consegue espetar aqui. E dessa forma com a faca aqui embaixo. A pistola no coldre. E a outra arma na mão. A gente tem todos os acessórios que vieram com a figura. Guardados aqui com a figura. O que é uma característica da Hostia Joe Classified Series. E é um ponto que eu acho muito legal. Então em termos de acessório a isso. Vem bastante coisa. Mas mais uma vez eu critico isso. A falta de mãos extras. Que essa linha infelizmente não tem mandado. A gente tem essa mão de segurar a arma. Só que eu gostaria muito de ter mão de punho fechado. Ou mão aberta. Para estar em uma pose mais dinâmica. Enfim. Eu acho pouco. Simplesmente essa mão aqui de dedo de gatinho. Embora ele segure as armas muito bem. Vamos falar aqui agora de altura. Essa figura do Beat Head. Tem aqui aproximadamente. Quase 16 centímetros de altura. Eu estou considerando ele com a bolha. Que eu imagino que é como a maioria das pessoas vai usar. E isso aí vai dar mais ou menos 6,5. 6,4 polegadas. Vamos comparar agora com outras figuras. Para começar aqui as comparações de altura. Nada melhor do que eu trazer os meus outros Joes. Dessa coleção Classified Series. Que eu tenho nesse momento. Então a gente tem ali o Roadblock. A Scarlet. E o Snake Eyes. E é legal como que o Beat Head. Fica bem no meio de altura. Entre essas figuras. A Scarlet um pouco mais baixo. O Snake Eyes também. O Roadblock mais alto. E eu achei que eles souberam retratar isso. Aqui bem entre essas figuras. Comparando agora com os cobras. Que eu tenho aqui na coleção. Que são a Baronesa com o Cobra Coyle. E o Storm Shadow Arctic Mission. Comparando agora com duas figuras. Marvel Legends. Resolvi trazer ali o meu Deadpool. E o meu Spider Retro. Ambos aí com o visual dos quadrinhos. E ficaram numa altura muito boa. Perto aqui do Beat Head. Comparando agora com figuras da Hasbro. Só que de outras linhas. Também a gente tem ali o Storm Trooper. Da Black Series. E o Ranger Verde. Da Power Rangers Lightning Collection. Comparando agora com o meu Can Masters. Da linha SH Figuarts. E meu Batman da Mafex. Com visual do filme Liga da Justiça. E para fechar aqui as comparações de altura. Resolvi trazer o meu Destruidor da NECA. E o meu Pili. Da Jesterers. É pessoal. Já vamos chegando aqui na conclusão. Desse vídeo review do Beat Head. Da linha J.A. Joe Classified Series. Cara. A figura é muito maneira. Tirando essas armas verdes. Que você consegue resolver. Através de uma customização. O visual realmente é de um soldado. O que para quem curte. Essa temática. É um prato cheio. Eu estou gostando demais. Esse aqui provavelmente. Agora do lado do Snake Eyes. Virou o meu favorito. Na coleção. Até o presente momento. E recomendo demais. Não só o Beat Head. Como essa coleção. Cara. É uma nostalgia tremenda. Você poder colecionar hoje em dia. Os G.A. Joe. Se você curte G.A. Joe. Se você colecionava comandos em ação. Naquela época. Da década de 80 e 90. Ou se de repente. Gosta de figuras com visual militar. Vale a pena sim. Você correr atrás. Dessas figuras. Beleza. Acho que é isso. Eu agradeço demais. A sua atenção. Vou ficar por aqui. Espero que você tenha curtido esse vídeo. Que tenha conseguido. Ver todos os detalhes dessa figura. Se você curtiu. Fala o seu favor para mim. Deixe o seu like. Se inscreve no canal também. Se você não for inscrito. E comenta aí. O que você achou. Dessa figura. Vou deixar você aí. Com mais fotos. Que eu fiz. Até o próximo vídeo. E fui. E se inscreve no canal. E se inscreve no canal.